Não consigo ir além do teu olhar Tudo que consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, mas escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer chorar O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, mas escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu amor Você é preciosa Mais raro que o loucuro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer chorar Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é um espelho Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é um espelho Mais raro que o loucuro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer chorar 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 Se o mundo te fizer chorar